Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje faremos a análise do edital da PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Então pessoal, é isso aí. Hoje é um grande dia. Mais um edital, sonhos. E com certeza o Matemática para Passar tem consciência, tem a consciência da sua responsabilidade. Nós aqui do Matemática para Passar transformamos sonhos em realidade através do método MPP. Marcão, como é que você tem tanta certeza? Porque nós, tanto eu quanto o Renato, nós estamos vivenciando aqui no nosso site, aqui na nossa empresa, os resultados dos nossos alunos. E é diário. Todo dia chega um resultado positivo. O que realmente mostra, o que isso mostra para a gente? Que estamos no caminho certo. E para mostrar para você que realmente transformamos o sonho, o sonho dos nossos alunos em realidade, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu vou mostrar para vocês mais um relato de um membro da família MPP que foi aprovado no último concurso da PM São Paulo. Então, antes de começarmos a nossa análise, vamos dar uma olhadinha nesse depoimento. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Olha o depoimento do Guerreiro. Está aqui, rapidinho. Sou o Abre, aprovado na PM São Paulo, com as aulas do site e do YouTube. Das 12 questões, acertei 10. Errei duas, que deixei o inimigo agir pela ansiedade. Mas tudo bem. 478 foi a colocação, sem gritaria. Obrigado, Marcão e Renato. Sigo forte com vocês e jamais se esqueçam que vocês são... Piii... Por incrível que pareça. Mas é uma realidade. Não conseguia fazer uma questão sequer. A luz chegou. Muscarf, Abre. Cara, Abre, vou te chamar de Abre, porque teu nome é um pouco complicado. Então, Abre, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse depoimento vai incentivar outras pessoas que estão assistindo aqui, que estão desacreditadas, que não sabem nem por onde começar a estudar matemática, que pensam que realmente matemática não é de Deus. Então, o método MPP, ele vai acabar com isso, pessoal. Eu tenho certeza que através do método que nós desenvolvemos, a história da sua vida com a matemática vai mudar. E eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Gostaram desse depoimento? Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Beleza? Show de bola? Energia lá em cima? Então, simbora para a análise do nosso edital PM São Paulo 2019. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Essa daí é do Magno, do Renato. E essa daqui são as minhas. Então, está aí. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá nas nossas redes sociais para a gente trocar uma ideia. E agora, é de verdade, pessoal. Bola rolando. Olha aí. Informações preliminares sobre o concurso da PM São Paulo. Vamos lá? Então, está aqui. Tudo bonitinho para você. concurso. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Banca Organizadora Fundação Bunesp. Cargo Soldado. Escolaridade. Nível médio. Olha que legal, pessoal, o número de vagas. Presta atenção nisso aqui. 2.700 vagas. Uma já é a nossa. Eu tenho certeza disso. remuneração R$ 3.164,58. Inscrições mais de 3 de maio a 13 de junho. Então, isso aqui é importante. A taxa de inscrição bem acessível R$ 50,00. E a prova objetiva dia 28 de junho. Beleza? Então, pessoal, o número de vagas. O que cabe ressaltar aqui? O número de vagas. É um concurso que tem bastante. São várias. Muitas, muitas e muitas vagas. Uma já é a nossa. Repete aí na sua casa. Uma vaga já é a nossa. O salário é bem bacana. E, importante, a data de inscrição, pessoal. Cuidado para você não perder a data de inscrições. 3 de maio a 13 de junho. Então, essas foram as nossas informações preliminares do concurso da PM São Paulo. Simbora! Vamos lá! Agora, pessoal, cargo, requisitos e etapas do nosso concurso da PM. Vamos lá? Está aqui, ó. Cargo, soldado PM de segunda classe. Por que tem esse nomezinho? Soldado PM de segunda classe, pessoal? Porque é no período de formação. Por isso que tem esse nome. Soldado, PM de segunda classe. Requisito. Cara, isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu tirar aqui. Tem muita caneta na minha mão. Vou pegar o passador. Tem um passador aqui? Vou usá-lo. Vamos lá! Requisito. ser brasileiro, ter nível médio completo ou equivalente, né? Então, na entrega de documentos, que é a última etapa do concurso, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Nessa etapa do concurso que você tem que apresentar o seu ensino médio completo ou equivalente. Ou seja, tem que ser reconhecido, né? Obviamente, pelo MEC. Possuir idade. Não, isso aqui é importantíssimo e cria muita dúvida. Possuir idade mínima de 17 anos, ó, idade mínima de 17, e máximo de 30 anos. Isso no ato da sua inscrição. Exemplo prático. Eu já levo logo para a matemática, para a prática. Vamos lá! As inscrições, dia 3 do 5. Abriu aqui as inscrições. Aí, vamos supor que você faz aniversário no dia 6 do 5. No dia 6 do 5, você faz 31 anos. Um exemplo. No dia 6 do 5. Só que, por um motivo qualquer, você, no dia 3, você não fez a inscrição e foi passando o tempo. Dia 2, você tem 30 anos ainda. Então, está valendo. Foi passando, foi passando. Aí, sei lá, no dia do seu aniversário, que você completou 31 anos, você resolveu. Pô, caramba, vou fazer minha inscrição hoje. Você com quantos anos? 31. Então, pessoal, se você deixou para fazer a inscrição na data do seu aniversário, babou. Você já não pode fazer mais um concurso. A mesma coisa para a idade mínima. No dia que você for fazer a inscrição, você tem que ter, no mínimo, 17 anos. Ah, Marcão, eu tenho 16. Então, não pode. No dia que você fizer a inscrição, você tem que ter, no mínimo, 17 anos. E no máximo, 30. Ah, Marcão, então, no dia 5, no dia 5, eu poderia fazer a inscrição? Sim. Porque no dia 5, você tinha 30 anos. Ficou claro? Então, no dia da inscrição, na inscrição, você tem que ter, no mínimo, 17 e no máximo, 30. Ficou claro isso? Ah, Marcão, eu tenho 31. Não pode fazer mais. Babou. 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 Já não pode fazer mais a prova. E isso acontece? Isso acontece. Então, cara, tem 30 anos, vai lá e faz logo a sua inscrição. Ficou claro? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Show de bola. outra situação importante, né? Esses são os requisitos. Vamos lá. Outra situação aqui importante, a altura mínima. A altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. Esse é um requisito também importante. E o último, né? Que é a carteira de habilitação, a CNH. Está aqui, ó. ter carteira nacional de habilitação entre as categorias B e E. Inclusive. Ah, Marcão, eu tenho categoria A. Não pode fazer. Está fora. Tem que ter, no mínimo, a categoria B. Se eu não me engano, é carro e moto. Tem que ter, no mínimo, a B para você poder fazer o concurso. Show de bola? isso aqui é IPC. Importante para caramba. Ah, Marcão, vou fazer e depois eu entro na justiça. Cara, isso é um requisito. Você não está sendo enganado. Tem aqui requisitos. Então, isso aqui é muito importante. Cabe ressaltar aqui a situação do ensino médio completo e da CNH. Você tem que apresentar isso daqui na apresentação de documentos, que é a última etapa do concurso. Então, se você não tem ainda o ensino médio completo e nem tem a CNH, você pode fazer o concurso. Agora, no dia da entrega dos documentos, você tem que estar em dia com esses dois requisitos aqui. Perfeito? Show de bola? Tudo esclarecido e eu vou usar aqui. E aí, olha lá. Vou usar. Já passei aqui, mas vamos apagar. eu não estou acostumado com a modernidade. Mas, a gente vai se acostumando. Quem não gosta, se acostumar com coisa boa é mole, né? Vamos lá, pessoal. Simbora. Etapas do concurso. Está aqui. Prova objetiva e prova dissertativa. Prova objetiva e prova dissertativa. A prova dissertativa seria a redação. São quatro horinhas de prova e essa etapa do concurso é classificatória e eliminatória. Beleza? Depois, vem o teste de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, investigação social e entrega de documentos. Essas são as etapas do concurso. Tirando a prova, as outras etapas são eliminatórias. então isso te elimina do concurso. Então, cara, não deixe para começar a praticar atividade física depois da prova. Não faça isso. Já vai fazendo a sua atividade física, vai se preparando. Ah, Marcão, vou deixar para fazer isso quando eu passar na prova. Cara, tem muitos alunos, muitos. isso aí eu sei por conversas, né? Pô, a gente tem contato com os alunos depois da prova. Pô, Marcão, passei no concurso, mas fiquei reprovado no exame de aptidão física. Eu não consegui correr, eu não consegui fazer uma flexão. E olha lá, no edital tem. A gente faz isso para você também olhar o edital. Você tem que ler o edital todo. Lá tem todas as regras, né? O que vai ser feito no seu TAF. Beleza? Então, faz uma leitura, vai fazendo devagarinho, já começa praticando. Porque, cara, é muito triste você ser aprovado na prova objetiva e dissertativa, né? Que é, né? Aquele sacrifício e pôs ser reprovado nas outras etapas. Então, cara, não descarta isso daqui. Beleza? Recado dado? Legal? Vamos lá? Simbora! Prova objetiva aí. Não me acostumei com isso aqui. Prova objetiva. Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia da prova objetiva? Vamos lá. Teve algumas mudanças. Isso é importante, tá? Olha aqui. Língua portuguesa. Era 18, né? 18 questões. Era 18. Até coloquei aqui. Era 18. Passou para quanto? Para 20. Então, aumentou aí duas questões. Matemática, que é o terror da sua vida aí. eram 12. Caía 12. Passou para 14. Conhecimentos gerais. Continuou com o mesmo número. Informática. Diminuiu. De 8 passou para 6. Noções de administração pública. Mesma coisa. De 8 passou para 6. Ou seja, essas questões foram distribuídas duas para a língua portuguesa e duas para a matemática. Então, aumentou a quantidade de questões de matemática. Então, nem preciso falar com você, que está aí assistindo o vídeo, que o negócio ficou mais sério. Se com 12 questões você já chorava, com 14 agora você vai abrir o berreiro. Mas, tem solução. No final, a gente vai trocar uma ideia. Tem salvação. Basta você seguir o método. No final, a gente bate um papinho sobre o nosso curso para a PM São Paulo. Então, pessoal, a coisa é séria. Diminuiu o número de questões de informática e administração pública. Consequentemente, aumentou o número de questões de língua portuguesa e o número de questões de matemática. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. IPC. Importante para caramba. A prova objetiva terá o valor de 60 pontos, cujo cada questão terá o valor de 1 ponto. Ou seja, o peso é o mesmo de cada questão. Será considerado habilitado e classificado aquele que obtiver no mínimo 30 pontos. Ou seja, você tem que acertar no mínimo a metade da prova numa linguagem nossa. Somente, ó, isso aqui é importante, somente serão corrigidas as redações daqueles que alcançarem o mínimo exigido de pontuação. Então, se você acertou 29 questões, você está fora. Já está fora do concurso. Não adianta. A tua redação não vai ser corrigida. Então, tem que acertar o mínimo. Só essa galera que acertou o mínimo que vai ter a redação corrigida. Prova dissertativa terá o valor de 0 a 40. Será considerado habilitado o candidato que tiver nota igual ou superior a 20. A nota final do exame de conhecimento será obtida por meio da soma das notas da prova objetiva e dissertativa. Então, pessoal, você tem que acertar no mínimo 30 questões. Ficou claro? Senão, a sua redação não será corrigida. beleza? Vamos lá? Agora, pessoal, o mais importante, sei que você está aí tremendo, é o conteúdo programático. Aqui, meu irmão, aqui é de verdade. Deixa eu pegar aqui até as outras canetas. Agora, está valendo, Marcão. Vamos lá. Claro, vamos analisar aqui a parte de matemática. Então, primeiro tópico, números inteiros, operações e propriedades. Então, pessoal, o que ele pode te cobrar aqui de números inteiros? Ele pode te cobrar questões envolvendo expressões numéricas. Ele pode te cobrar questões envolvendo a ideia de potências, expressões numéricas, potências. e, claro, o guerreiro tem que ter o conhecimento aqui das quatro operações. O aluno tem que ter o conhecimento das quatro operações e, claro, das suas propriedades. No produto, mais com menos, dá menos, menos com menos, dá mais. Enfim, essas coisas aí que você tem que estar ligado. Então, nesse primeiro assunto, números inteiros, o que é importante aí? Você tem conhecimento das expressões numéricas, das propriedades de potência e das quatro operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Você tem que ter o conhecimento dessas operações básicas. Legal? passamos, então, pelo primeiro tópico. O tópico de número dois. Cara, isso vai cair na tua prova. Tá legal? Números racionais. Vamos lá. Números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades. Resumindo, o item dois, eu vou até marcar ele aqui. são os probleminhas envolvendo o que, pessoal? Frações. Né? São os probleminhas envolvendo frações. Isso vai cair na tua prova? Com certeza. Tá? Então, você vai ter que dar uma atenção aqui para as frações, esses probleminhas de frações. Legal? A Bunesp adora esse tipo de questão. mínimo múltiplo comum. Ó, não cai MDC. Então, na dúvida, não tem ideia. Pô, Marcon, acho que essa questão é de MMC ou MDC. Cara, não tem. Não tem MDC. Então, é sempre MMC. Por quê? É o que está no edital. Mas, as questões de MMC, de mínimo múltiplo comum, tem uma cara, tem uma característica. A ideia é sempre a mesma, pessoal. A ideia é de tempo, a ideia é de período. A cada dois dias, de dois em dois dias. E vem sempre aquele contexto de que vai acontecer de novo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, essas questões de MMC tem uma característica. Qual é a característica? Característica de período. Né? Vou colocar aqui também, ou contagem. Tá? Já ia esquecendo. Então, tem uma característica, né? De período ou de contagem. E que vai acontecer novamente. Legal? Vamos lá. Item 4, 5 e 6. IPC. Importante pra caramba. Vai cair na prova. Vou até marcar aqui, ó. razão e proporção, porcentagem e regra de 3 simples. Cara, isso aí vai cair. Com certeza, vai estar lá na tua prova. Tá? Razão e proporção, porcentagem e regra de 3. Tá legal? São temas certeiros. Ainda mais que aumentou a quantidade, né, de questões. Tá legal? Razão e proporção, né? Só você lembrar daquele macetezinho, né? Né? Questão de razão e proporção, coloca o K que vem a solução. Só que o contexto, né? Olhando a questão, vai estar lá, ó. A razão entre o número de homens e mulheres. Então, esses três tópicos, também possuem uma característica. que você batendo o olho lá na questão, você já sabe, pô, essa questão é de razão, pô, essa questão é de porcentagem, essa questão é de regra de 3. Então, são questões que possuem, né, uma característica. E são temas certeiros na sua prova. Média aritmética simples. Muito fácil. O que é média aritmética? É a soma dividida pela quantidade. Mas, geralmente, né, esse tópico vem associado a um gráfico, a uma tabela, né? Então, geralmente acontece isso. Deixa eu colocar aqui do lado. Vem associado a uma tabela ou vem associado a um gráfico. Geralmente, essas questões, elas vêm associadas, né, a uma tabela ou a um gráfico. E tem oito e nove, né? Deixa eu agrupar aqui. São probleminhas. Né? Também sempre cai na prova da PM. Probleminhas que envolvem aí as equações do primeiro grau. Geralmente, cai num sistema. Você vai montando ali a questão e, geralmente, o que acontece? Na questãozinha. Recai num sistema de equações do primeiro grau. Então, é muito tranquilo também. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Está faltando um pouco para a gente acabar a nossa análise. Vamos lá. Item 10. Sistema métrico desse... Então, isso aí, pessoal, é você converter as medidas. É você converter. Então, olhando aqui, tempo, o que seria a ideia de tempo? Hora, minuto e segundo. Você saber converter aí, né? Esses caras. Comprimento. Ó, comprimento. O expoente é 1. Quilômetro. É medida de comprimento. Superfície, área. Então, aqui já é quilômetro ao quadrado. capacidade é a mesma coisa que volume. Então, aqui seria quilômetro ao cubo. Né? Então, cuidado para você não confundir na hora de você converter. Se o expoente é 1, cada vez que você anda, vale 1. É só você olhar para o expoente. Se o expoente é 2, cada casinha que você anda, agora vale 2. se o expoente é 3, cada casinha que você anda, agora vale 3. Cabe ressaltar aqui no volume o seguinte, né? Na capacidade. Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso cai direto na prova da PM São Paulo. A Bunesp adora converter isso daí. Você tem que saber que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Vamos lá, simbora. Item 11, né? Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Aqui, realmente, você vai ter que interpretar. Vai ser uma interpretação. Ele vai te dar um gráfico e você vai ter que interpretar ali. Já entra um pouquinho até de português. Legal? E no item 12, que eu já vou marcar aqui, que ele é IPC, são as noções de geometria. Forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. Bom, perímetro e áreas. Quais as figuras? Seria o quadrado e o retângulo, que é o que mais cai. Quadrado e retângulo. Claro que lá no nosso curso a gente explica todos. só que aqui a gente está fazendo uma análise. Está mostrando para você qual o perfil da banca. Então, na PM, o que cai mais? De área e perímetro. É a área e perímetro do quadrado e do retângulo. Volume seria do paralelepípedo e do cubo. E o teorema de Pitágoras está associado ao triângulo retângulo. Perfeito? O teorema de Pitágoras está associado ao triângulo retângulo. Bizu falou em triângulo retângulo, falou em teorema de Pitágoras, falou dos triângulos pitagóricos. 3, 4 e 5, 6, 8 e 10 e 5, 12 e 13. Tem que estar com esses caras aqui, porque você vai ganhar tempo na prova. sempre cai uma questão dessa, de triângulo retângulo. Só que aí a gente usando o triângulo Pitagórico, a questão fica melzinho na chupeta, a questão fica ridícula. Legal? E, por fim, tem o 13 e 14. Cara, o 13, vou colocar aqui um asterisco, ele é preocupante, porque até hoje não caiu nada de raciocínio lógico na minha concepção. mas, pode cair? Pode, está no edital. Ele pode colocar uma questão de sequência numérica? Pode. Pode colocar uma questão de negação de associações lógicas? Pode, está em aberto. Por isso que nós colocamos o curso de raciocínio lógico dentro do curso da PM São Paulo. A gente cerca por todos os lados. Ah, nunca caiu, beleza, mas vai que concurso do Bradesco. está no edital. Beleza? E o 14 são situações de problemas. Está lá em equações do primeiro grau e sistema de equações do primeiro grau. Está repetitivo. Então, essa foi a nossa análise do edital da PM São Paulo. Mudou alguma coisa em relação ao edital anterior? Não. Só em relação ao número de questões, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? É a mesma coisa. Então, se você já vem na batida, já vem se preparando, cara, não mudou nada. É só você analisar aí aonde você está errando, fazer aí alguns ajustes. A prova não é difícil e eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. por isso que eu coloquei aqui para você. Você que chegou até aqui, que está interessado, você que vai fazer esse concurso, está aqui. Lançamos o curso da Polícia Militar de São Paulo. Já está lá no nosso site. Está aqui o link. O link do curso está aqui. Então, você que está interessado, vai lá, dá uma olhadinha. Colocamos aí, o seu investimento está bem acessível. Baixamos aí um pouco o preço, há pedidos. O investimento está bem legal. Conteúdo está de acordo com o edital. Está tudo lindo para deixá-los de cara para o gol. Marcão, quanto custa? Essa palavrinha está errada. Qual é o meu investimento? A palavra certa é essa. Qual é o meu investimento? Então, pergunta para o Tim Marcão. Qual é o meu investimento? Pessoal, vá lá que você não vai acreditar. É só você clicar aqui que você já para na página do curso. Ou, entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo, deixamos o nosso WhatsApp. Está aqui. na descrição do vídeo a nossa central de atendimento justamente para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o nosso curso da PM São Paulo. Então, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Instagram, página do Facebook. Cara, está com dúvida? Entre em contato com a gente. Beleza? Então, está aí, pessoal. Recadinho dado. e agora, vamos à nossa mensagem. Está aí a nossa mensagem motivacional. Olha aí que legal, pessoal. Vamos lá. Acredite. Você tem forças para chegar onde quiser. Basta querer. Então, pessoal, o primeiro passo é esse aí. Acredite em você. Não tem ninguém. Ninguém tem que acreditar. Eu, sua mãe, ninguém. O primeiro passo é esse. Acredite que é possível e acredite em você. O primeiro passo é esse. O sucesso é uma decisão. E você decidiu hoje que você vai ser aprovado na PM São Paulo. Aí é onde a gente entra. Você decidiu, a gente entra. Aí formamos um time. aí estamos juntos com você até a sua nomeação. Até sair seu nome lá. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Não adianta só um lado. Ah, comprei o curso do MPP, tá tudo lindo, pô, passei. Não, cara. Não é assim, não. É muita dedicação. É diariamente aquele sacrifício. Você, pô, eu sempre falo, dou sempre esse exemplo. Cara, quantas noites você já passou na balada? Quantas noites você ficou sem dormir? Né? Isso aí ninguém fala. Agora, o que eu vejo muito aluno falar é, ah, pô, eu trabalho e não consigo estudar de madrugada. Como assim? Você não já saiu, não já foi pra night, não bebeu, já não virou noite? Né? Ah, pô, o curso, pô, tá muito caro, não sei o quê. Pô, cara, bota no papel o quanto você já gastou com farra. Agora, quando é pra investir em você, geralmente é assim, né? Quando é pra investir na gente, a gente começa a colocar um monte de empecilhos. Então, cara, a gente tem que quebrar isso daí, né? Vida nova, é a tua vida que tá em jogo. Pô, são 2.700 vagas, cara, tem muita vaga e, com certeza, se você, cara, se comprometer, for um aluno disciplinado, né? Pô, ter foco ali, cara, estudar de verdade, o resultado não vai ser outro, a não ser a sua aprovação. Eu tenho certeza disso. Escreve isso aí. Tomou a decisão? Sucesso é o quê? Repete aí. Sucesso é o quê? Sucesso é uma decisão. Pô, você decidiu. O Marcão decidiu. Hoje, eu começo a minha jornada. Acabou a brincadeira, acabou o vitimismo, acabou o mimimi. A gente sempre culpa as pessoas, menos a gente. O maior culpado é a gente, não tem outro. Olha o inimigo agindo aí, entendeu, pessoal? Então, cara, toma uma atitude, dá uma olhadinha lá no curso, tudo que colocamos, né? Se tiver dúvida, entre em contato com a gente, que a gente esclarece. Mas, cara, não perca tempo. A prova é em julho. Dá tempo de você se preparar. O curso está redondinho. O método MPP vai te levar para outro patamar. Com certeza, você vai errar uma ou duas questões no máximo na prova, ou até mesmo gabaritar. E o resultado vai ser igual ao AB. Ele chegou aqui desacreditado e a transformação. Depois do contato com o método, veio a transformação. Beleza? Então, pessoal, vou encerrando aqui a nossa análise digital da PM São Paulo. Espero ter ajudado de coração, né? Dá o seu gostei aí no vídeo e deixe os comentários aí e vamos juntos rumo à aprovação. Um forte abraço, um beijo e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!